...segura, procura espaço, sai o passo para Otávio, Otávio tem que passar ali, entrega para Sérgio Oliveira, tem espaço, vai sair bomba, o remato não, sai para a simulação, é para o Hernani, recupera ainda no remato, é um goloooool... GOOOOOOOL! Zé do Portal! GOOOOOOOL! É BASOR! De controle, espaço na zona frontal, e rematou lá para o fundo da baliza de Emanuel. Mas foi muito bem combinada esta jogada, tudo começa em Adrian López, que se está agora a mexer, ele está desde o início do jogo ali a laborar bem nos recuos pelo centro-esquerda, digamos assim, depois joga com Otávio, o passo para Hernani, Hernani depois de primeira para BASOR, e muito bem BASOR, vem ali em cima dele, Pavlovski, tira-o do caminho... Trivela! E o remate é ali de Trivela, como tu muito bem disseste, a Ricardo Quaresma, puxadíssimo, Emanuel estica-se todo, mas não consegue apanhar esta bola, eu ia dizer que o jogo podia um pouquinho mais BASOR, nem tive tempo, e o médio holandês a aparecer, finalização, vintage, pure class de BASOR. Ainda temos todo o gosto, é só questão de combinar. Vamos para o canto, lado esquerdo do ataque portuísta, bola batida, é por Sérgio Oliveira, é seu marco de cabeça e é GOL! 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 É do Porto É Tiquinho Soares Que de cabeça Colocou a bola toda 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 lá dentro Da baliza de Emanuel Está feito o segundo É do nosso Porto É um canto muito bem batido Por Otávio A bola vai cheia de efeito Largo Soares faz um cabeceamento Portentoso Ainda é muito afastado Está ainda a uma distância Considerável da baliza Acerta ali Com a parte mais lateral da testa A bola vai bem junto ao poste Esquerdo De Emanuel Dragões de laboratório As experiências de Conceição O tubo de ensaio Da bola parada A fazerem Mais uma vez estragos Na baliza adversária Fantástico A obra para o Porto É para Oliver Vai estar dentro da área Vai procurar na direita O passe atrasado Chega até Otávio Otávio vai procurar simulação Entrega para Adrian Está dentro da área Já virou Já relupiou Vai procurar o cruzamento Vai ser o golo 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 Porto 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 Faça o terceiro E é Por Turquinho Turquinho Isso mesmo Tiquinho Suárez É agora Uma trindade ofensiva Primeiro é Otávio Descobre Adrian Adrian consegue lhe fazer a rotação Ganha espaço Para o cruzamento O cruzamento é fantástico A bola pinga ali A bola pinga ali Mesmo junto Da baliza De Emanuel Novo E depois Suárez Só tem que dar Uma rúbrica Para finalizar este lance Uma rúbrica de cabeça Pelo meio Vai procurar espaço Já encontrou o André Pereira Está dentro da área Que vai fazer O passe não sai E André Pereira Vai deixar para trás É para a Corona Lá vai Ele tem que atirar o Corona Vai bem custar Mais recuado Para Sérgio Oliveira Segura Sérgio Vão para a Corona É segurar a Corona Olha a simulação Olha o Nocego Já passou por um Vai passar pelo segundo Procura a linha final Tem dois jogadores Já passou a Corona Já passou Olha ele Está dentro da área Vai tirar o cruzamento Vai ser o golo Que jogada Que jogada Que jogada Porto 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 Obrigado Minha Nossa Senhora do Dragão Mas que jogadaça Que jogada Que bonito Que espetáculo Que vibração Do nosso Porto E quem marcou Foi André 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 E também Pava Se gostasse Se gostasse Ali a ele Os dois jogadores Foram bem Para junto E Rússer Se gostassem A ele Depois Tirou os dois do caminho Com drible ali Mais para junto Da linha Eles ficam Completamente Nas covas O cruzamento É primoroso Com efeito E depois André Pereira Também coloca bem Coloca bem Este Este cabeceamento Mas é um trabalho De Tecate Corona Magia pura Olha o farcinha E ainda remata Vá na Na defesa Aliviar a bola